Salve rapaziada, tá precisando comprar aquele craque, montar o time dos sonhos ou quer vender as suas coins? Os melhores preços você encontra na Safe Coins. Com segurança e rapidez na entrega e o melhor, eles cobrem qualquer preço do mercado. Vai na Safe no primeiro link da descrição. Salve rapaziada, Vitor mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo e mais um player viu pra vocês. E hoje é dele, Alex Garcia Serrano. Cartinha Tour Mundial, Alex Garcia que fez uma excelente temporada passada, foi contratado pelo Bayer Leverkusen e já chegou com uma cartinha 85 de overall bem interessante. Eu já tinha visto a sua carta 84 de overall, mas como o jogo é pace abuse, a gente sabe que tem que ter no mínimo 80 ali, principalmente pra jogar essa função que ele joga de segundo volante ou meio armador. E assim que saiu essa carta, já veio a diferença. A Yeezinha já adicionou esse passe nele e eu não pensei duas vezes. Vamos fazer o homem, vamos meter dança, porque tá fazendo uma baita diferença você ter jogadores com passe bom, jogadores criativos com posicionamento legal, pra poder te ajudar na criação das jogadas. Durante esses dias jogando, eu tenho percebido que jogadores com passe bom, jogadores técnicos, estão fazendo uma baita diferença pra ajudar na criação da jogada. Os zagueiros da rapaziada que joga mais lisinho, jogam sozinho mais do que nunca. Hoje eles estão marcador demais, jogadores com 80 de overall, 81, estão metendo o pé na bola, se posicionando muito bem e isso cria um alerta na nossa cabeça. Se agora tá assim com esses jogadores logo de início, imagine quando começaram a sair os eventos, imagine quando chegar ali mais pra frente, os bonecos começarem a ter mais pace, mais noção defensiva, vai ficar muito difícil de você jogar. Você vai ter que ter jogadores com passe bom, jogadores técnicos pra quebrar essa linha e tentar evitar que você seja pego sempre no autoblock. E eu fiz o Alex justamente por causa disso, ele tem play styles interessante, tem atributos legais e eu tô precisando disso. Eu sinto que eu tenho o controle do jogo, eu consigo trabalhar as jogadas, mas chega um ponto que os meus bonecos se escondem e eu não tenho pra quem tocar. Às vezes tem um jogador técnico, você consegue dar o tapa no limite, você consegue dar um tapa que o teu boneco vai conseguir pegar essa bola e progredir com a jogada, vai tirar da marcação, o adversário não vai conseguir dar autoblock. E é por isso que eu fiz o Alex, pra fazer justamente essa função e vamos ver se eu estou certo, se realmente ele vai render. Ele tem 1,73m de altura, sua corrida é explosiva controlada, tem 3 de finta, 4 de perna ruim, sua melhor perna é a direita, ele joga de MC e volante. Seus atributos são bem equilibrados, como eu falei pra vocês, ele veio com um pacezinho maneiro. Sua finalização tá bacana, faz gol nessa altura do jogo e os passes é o carro-chefe sem dúvidas. Tem 88 de visão, 85 de cruzamento, 88 de passe curto, 90 de lançamento. Tem 82 de agilidade, 87 de equilíbrio, 84 de reação, 89 de controle de bola, 86 de condução, 86 de frieza. Na defesa, ele tem uma defesa até que bem equilibrada com 83 de noção defensiva. Durante o FUFA passado, eu vi muita gente utilizando jogadores de segundo volante que nem noção defensiva tinha, que tinha 60, 65, 70 e ele tá com uma defesa até que bem legal. Então, quando a gente conseguir colocar ele com 3 de química, juntando o âncora, ele vai ficar bem equipadinho. Eu acredito que essa função, ele vai jogar muito bem. O físico, ele peca um pouco, mas compensa na dividida. Então, se a gente colocasse na cabeça dele, dividir as bolas e chegar junto na rapaziada, a gente vai conseguir tomar a bola tranquilo. E também, ele tem o cabeça fria como playstyle plus. Pra quem não sabe, é uma playstyle importante pra quem tem um físico um pouco prejudicado. Vai ajudar ele a tomar pancada e seguir firme. Se liga ali embaixo, ó. Mantenha a bola muito perto dos pés ao conduzir correndo. Pode proteger a bola muito melhor contra oponentes mais fortes. Então, ele tendo esse físico mais básico, é compensado pelo cabeça fria. A playstyle sobrepõe muito o atributo. Por mais que o cara tenha 60 de cruzamento, se ele tiver um passe de GPS, ele vai cruzar maravilhosamente bem. Também, acontece em muitos casos. E tirando essa playstyle plus, ele tem uma antecipação que é muito importante pra segundo volante. Tica e taca, que o Mano Vitão não gosta. O Mano Vitão ama. E também, o passe guiado. Nessa função, é extremamente importante ter essas duas playstyles. E também, o bola parada pra que a gente possa fazer gol de falta, gol de escanteio. Vai ajudar muito a gente, sem dúvida alguma. E no momento que eu estou gravando o review do Alex, também estou gravando o Mano Richa, que, sem dúvida alguma, já deve ter saído no canal no momento que você está assistindo esse vídeo. O Mano Alex Garcia está custando menos de R$ 20 mil, pelo menos na plataforma PC. É um time 82-84. Rapaziada, está valendo muito. Sem, ao menos, fazer o seu teste. Vamos para o game para confirmar. Mas, antes, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like. Dar aquela força, aquela moral para o Mano Vitão, que ajuda demais. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube divulgou nosso vídeo na plataforma. Para mais pessoas conhecerem o nosso canal e assim a gente crescer. Se inscreve no canal para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. São dois vídeos todos os dias aqui no canal para você curtir. Tática personalizada, PQ, Play Review, dentre muitos outros conteúdos sobre a Esportes FC. E é isso. Já está com muita ideia, solta a intro e bora para os games. Tática personalizada, PQ, Play Review, dentre muitos outros conteúdos sobre a Esportes FC. Tática personalizada, PQ, Play Review, dentre muitos outros conteúdos sobre a Esportes FC. Tática personalizada, PQ, Play Review, dentre muitos outros conteúdos sobre a Esportes FC. Tática personalizada, PQ, Play Review, dentre muitos outros conteúdos sobre a Esportes FC. Tática personalizada, PQ, Play Review, dentre muitos outros conteúdos sobre a Esportes FC. E também para mostrar para vocês o tanto que as funções estão fazendo diferença em game e capa muito o jogador jogar em uma posição que ele não tem talento, digamos assim. Ele não tem funções para jogar. Se a gente vir aqui nas funções dele, ele tem zaga, contenção, armador recuado, meia pelas pontas, contenção, armador recuado, box to box e armador. Jogando de segundo volante, ele utiliza esse box to box e ele chega à frente muito mais do que jogando de meia armador. Que era a função que o Brahim estava fazendo. Ali ele ficou muito capado. E isso daqui é algo que é bom vocês levarem para o game de vocês e começarem a entender o game. Está difícil para mim e eu tenho certeza que para muita gente deve estar complicado. Está muito confuso, muita informação. Mas é algo passageiro. Daqui a pouco a gente vai se adaptar completamente. E esse início é de extremo importante que vocês peguem a visão. Muita gente entrou no grupo do Mano Ritão. Muitas pessoas não compraram a versão Ultimate e nem a versão normal. Tem muita gente que está no web app administrando o clube ali, fazendo trades e uma coisa aqui e ali. E é bom vocês já pegarem as manhas. Porque quando vocês pegarem de fato o jogo, vocês não ficarem tão atrás assim da rapaziada que já está aprendendo. Que já está pegando as manhas. E realmente família, segundo volante, o Alex jogou uma bolinha muito redonda. Todas as suas play styles ajudam muita gente. Bola parada no escanteio é muito legal. Uma pena só que a gente não tenha ninguém com essa imposição para poder fazer o gol de cabeça. Ele tem o passe guiado que é muito bom para você dar esse passe mais longo para o teu jogador dominar com mais facilidade. Porque a função desse passe guiado não é nem só a bola chegar mais rápido. É o teu jogador dominar com mais facilidade. E o Tic Taca nem se fala. Eu estou com ele, com o Tic Taca e a Paulinha Fernandes. E ali jogando de volante eles conseguem fazer uma dupla legal. A gente dá uns tapas de primeira que quebra a linha do jogador. O ruim é que muitas vezes o Alex não está envolvido nas jogadas quando ele está de segundo volante. Na maioria das vezes ele está no passe anterior à assistência. Por isso que ele não tem tantos números assim. E por isso também que eu coloquei ele para jogar de meio armador. Para ver se ele aparecia mais. Quem sabe fazer um gol. Mas ele ficou bem secundário. O papel dele é muito importante. É como se fosse o cross no FC 24 que a gente tinha. Ele fica muito fazendo aquela jogada, aquele trabalho ingrato. O cara toma a bola ali. E ele vai tentar criar a jogada, dar o passe difícil e não tem a assistência computada. Então para ele é meio complicado por causa disso. E é ruim também para os vídeos. Porque na maioria das vezes eu não consigo mostrar para vocês a função certa do cara. E o que ele faz de tão importante em campo. Mas o que eu posso dizer para vocês é que ele deu uma chacoalhada legal no nosso meio campo. O passe dele é muito bom. Tendo quatro de pé na rua e todas essas qualidades. Valeu super a pena. Ele está muito baratinho. Eu falei para vocês no início do vídeo que vale a pena fazer o Alex. Mesmo sem testar. E eu confirmo isso para vocês. Deu uma melhorada braba aqui. Eu saí do Matheus Nunes para o Alex Garcia. Foi um salto muito grande. Eu até me assustei com o posicionamento dele em campo e tudo que ele fazia. Então vale muito a pena trazer ele para o time. Sem dúvida alguma. É um jogador espetacular. E você não pode deixar passar. E eu acredito muito que no futuro ele vai ser um jogador que você vai poder colocar em algum tipo de evolução. E vai deixar ele melhor ainda. O problema dessa carta é só o pace. Quando for fazendo algumas evoluções ele ganhar mais pace ele vai ficando melhor ainda. E uma coisa que eu falei para vocês também é que ele tem um físico abaixo. Porém o Cabeça Fria dá uma moral legal. E ele toma pancada. Segue firme. E a gente consegue fazer as jogadas tranquilamente com ele. É isso então família. Mais um review. Vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu. Clique em gostei aqui embaixo. Dá aquela força. Aquela moral para o Manu Vitão que ajuda demais. Toda vez que você desce o seu like o YouTube divulgou nosso vídeo na plataforma. Para mais pessoas conhecerem o nosso canal e a gente crescer. Se inscreve no canal para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. São dois vídeos todos os dias aqui no canal. Para você curtir. Tática personalizada. A PECU Play Review. Dentre muitos outros conteúdos sobre a Esporte FC. E se você quiser dar uma força para o Manu Vitão na mesa da livezinha. Aqui na tela vai ter um QR Code para que você possa acessar a nossa página. E fazer qualquer contribuição a partir de um realzinho. Outra coisa é sobre o nosso grupo. Eu falei para vocês comentarem nos vídeos pedindo a vaga no grupo. Eu mandei o link para um monte de gente. Mas eu não sei se o YouTube entregou para todo mundo. Por ser um link que sai da plataforma. Talvez vocês não estejam a receber a notificação. Vai lá na aba comunidade aqui no canal. Que eu coloquei lá o link. Tem muita gente entrando por esse link. Depois que eu mandei o link na aba comunidade. Muita gente está entrando. Nosso grupo lá já está com mais de 40 pessoas. Se eu não me engano. Caso você queira fazer parte disso também. Vai lá na aba comunidade. Ou então vai aqui no chat da Estreca. Eu vou colocar o link lá para vocês. Então é um vídeo útil demais. Muito obrigado mais uma vez pela tua audiência. Pela tua paciência. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho